Então vamos lá resolver mais um exercíciozinho do Enem. Se você quiser fazer parte da turma do Checkmate 2023, o linkzinho está na descrição desse vídeo. Vamos lá. Um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque e no primeiro dia inicia seu treino percorrendo três voltas em torno do circuito maior e duas voltas em torno do menor, perfazendo um total de 1.800 metros. Em seguida, dando continuidade a seu treino, corre mais duas voltas em torno do círculo maior e uma volta em torno do círculo menor, percorrendo mais 1.100 metros. No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do barque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles e de modo que o número de voltas seja o maior possível. A soma do número de voltas em torno dos dois circuitos no segundo dia será. E aí a gente tem o seguinte, olha só. Vamos pensar. Circuito 1, certo? Eu dou três voltas no circuito 1, mais duas voltas no circuito 2. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque eu não sei o comprimento do circuito 1 nem do circuito 2. Então a gente tem o quê? Como é uma questãozinha de sistema de equações, a gente tem que aprender a colocar as incógnitas e formar um sisteminha aqui para a gente. Então, três voltas no circuito 1, mais duas voltas no circuito 2. Esse cara aqui dá 1.800. Depois ele fala duas voltas no circuito 1, mais uma volta no circuito 2 dá 1.100. Legal, eu vou resolver isso. Posso resolver por substituição ou por adição. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse cara aqui por menos 2. Então vai ficar assim. Quando eu multiplico esse cara por menos 2, vai ficar menos 4C1, certo? Vou somar esses dois caras aqui. Vai ficar menos circuito 1. Esses dois caras vão cancelar porque vai ficar menos C2. é igual a menos 2.200 mais 1.800 dá menos 400. Posso multiplicar por um dos dois lados. O comprimento do circuito 1 dá 400. Se o comprimento do circuito 1 dá 400, seria que eu posso pegar 2. Vou puxar isso para cá. Quanto que vale o C1? 400 vezes 2 vai dar 800. Estou substituindo nessa equação. Mais C2 é igual a 1.100. C2 aqui para mim vale 300. Show de bola. Então C1 e C2 aqui. Legal. O que eu faço agora, Felipe? Vamos lá. Ele falou, no segundo dia ele pretende percorrer 5.000 metros. E depois ele pergunta assim, de modo que o número de voltas seja o maior possível. Então se você achou o comprimento de cada 1 e você quer dar o máximo de voltas possível, você vai querer dar o máximo de voltas no circuito que é menor para você dar mais voltas nele. Então se liga. Vamos pensar aqui em algumas possibilidades. Eu não consigo dar todas as voltas no circuito 2. Por quê? Porque tem que dar o número exato. Então olha só, vou criar uma possibilidade aqui. Se eu der, por exemplo, 5 voltas no circuito 1 mais 10 voltas no circuito 2, isso aqui dá quanto? 5 voltas no circuito 1 dá 2.000 metros. 10 voltas no circuito 2 dá 3.000 metros. Ou seja, vou ter percorrido 5.000 metros. Só que será que isso aqui é o máximo de voltas que eu consigo dar? É 15. Será que é 15? Então olha só, aqui eu dei 15 voltas. Vamos ver uma outra possibilidade. Se eu aumentar aqui, por exemplo, colocar 11 e 4, vai dar certo? Não. Aqui vai ficar 3.300 e aqui vai ficar 1.600. Não está batendo. E se eu colocar 12 voltas aqui e 4 voltas aqui vai dar? Também não vai dar. Você pode ir tentando. Mais uma que dá é se você colocar, por exemplo, 13 voltas, 14 voltas aqui no C2. Esse cara vai dar quanto? 4.200. Vai sobrar 800. Opa, 800 eu posso completar com voltas no círculo 1. Então, se eu der 2 voltas no círculo 1 aqui mais esse cara, vai dar quanto? Esse cara aqui dá 800 metros. E 4.200 metros vai dar 5.000 metros. Deu 5.000 metros e eu consegui dar 16 voltas em vez de 15. Então, minha resposta X aqui é 16. Felipe, não dava para ser mais? Não dava. Se você quiser colocar 15 C2 aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 4.500. Aí você não consegue com uma volta aqui completar, nem com duas, porque vai exceder. Então, o máximo que dá, se a gente quiser correr o máximo possível, dar o máximo de voltas, é essa possibilidade aqui. Beleza? Show de bola.